A relação das pessoas com seus medos e fobias. Este é o tema do filme que vamos ver hoje no Documentação. Com uma abordagem diferente do que o público está acostumado a assistir, o medo dialoga com cada uma delas, expondo seu ponto de vista diante de seus pensamentos. E chegou uma hora que eu não conseguia sair e eram 100 galinhas e elas começam a se irritar porque é um bicho que se irrita, é um bicho que é estressado por natureza. E dói, uma bicada dói, e dói muito uma bicada de uma galinha. O filme Odem Lanoi Carri foi produzido na Unimonte, em Santos, com direção de Caroline Fernandes e Roberta Lapetina. Elas gravaram um depoimento para o nosso programa, falando sobre elas e esta produção. Em seguida, vamos assistir o filme. Nós somos de Santos, a gente já se formou na Faculdade de Cinema e Audiovisual na Unimonte. O cinema na Baixaria Santista vem se desenvolvendo cada vez mais. Nos últimos 10 anos, nós tivemos a criação do Festival de Cinema de Santos, o Curta Santos. Dá um super incentivo para todos os alunos, para todas as pessoas que gostam do cinema. Existem hoje muitos realizadores produzindo aqui, a gente tem uma média de 60 a 80 filmes de curta-metragem sendo produzidos por ano, que é um número muito grande. Mas ainda existe um problema, desses 60 a 80 filmes, 80 a 90% deles são realizados de forma independente. A gente sente que existe uma necessidade de profissionalização, de que esses realizadores caissaras se profissionalizem, busquem formas de captar recursos para produzir os seus filmes. E aí sim, termos produtos de maior qualidade e que esses realizadores parem de produzir de forma independente. Passem a produzir profissionalmente e gerem aqui na Baixaria do Mercado. Nosso primeiro curta foi se chamar Mesa. É um curta que eu tenho muito orgulho. Depois a gente fez 3x3, uma websérie. Fizemos o Institucional Projeto Guri, que eu também sou apaixonada. Mas o que eu mais sou apaixonada é o Oden, não tem jeito. A gente queria lidar com o medo de uma forma diferente. Como representar o medo de uma forma tão subjetiva? Acho que foi a nossa maior dificuldade. A gente nunca quis entrar em cada personagem ou na vida dele, a gente queria mostrar a sensação do medo com o telespectador mesmo. E mostrar também que é normal ter fobias. É que mais pessoas do que a gente pensa têm fobias que às vezes são muito simples, mas que são fobias de verdade. Foi um trabalho bem interessante porque o ator era personagem também do documentário. Como personagem falava do medo dele, ele tinha que representar de alguma forma nessa personagem o medo. É, a gente queria uma coisa bem teatral, bem forçada, que é aquela coisa bem irracional. Porque quando você sente medo, você não pensa. Você simplesmente sente medo. Teve todo um processo de cenário. A gente pesquisou o que a gente queria, porque tem toda uma questão sombria. A gente escolheu o palhaço porque ele é uma figura ambígua. A gente conhece o palhaço como se fosse algo para a gente rir. Mas a gente vê que muita gente tem medo de palhaço. Então, tipo, a gente pegou essa figura para representar o medo de uma maneira meio que irônica, talvez. A gente fez um trabalho primeiro de introspecção, onde ele levou todo esse medo para dentro. E só depois de entender dentro o que ele realmente estava sentindo, que a gente tentou colocar isso para fora. A gente precisava que quem estivesse assistindo sentisse aquele sentimento, sentisse aquela angústia. Um dos motivos da câmera na mão é esse. O plano detalhe, tudo fechado, sufocado. Um desses motivos. Enquanto ela estava editando as imagens, eu estava atrás das trilhas e tentando encaixar onde cada trilha caía melhor. Para trazer essa sensação. Nenhum momento é silêncio. Não, no final tem um silêncio e depois volta a trilha e a voz do palhaço. Quando você se identifica com o tema, fica mais fácil lidar com os entrevistados. A gente queria que os entrevistados dialogassem com o palhaço que representava o medo. Então, acho que foi bem por aí. Dependendo do que foi falado nas entrevistas, a gente chegou nesse meio termo aí. Lembro que a gente não queria que o palhaço vencesse de alguma forma. Você lembra disso? Sim. E como estava escrito, o palhaço estava vencendo. Das pessoas. O medo estava vencendo. E a gente queria que fosse um empate entre os entrevistados e o palhaço. Como se eles estivessem num jogo mesmo. Música Tchau, tchau. Eu nunca fui muito bem apreciado, bem visto, ou bem aceito. É uma coisa que as pessoas... é risível. Eu falo, gente, não ri. Aquela mistura de angústia com insegurança e muitas vezes até dor deixaram marcas incuráveis no meu passado. Eu era muito quieta, eu era muito tímida e eu estava... eu tinha uns três anos, eu acho. Eu estava sentada com as pessoas na sala, numa mesa que a gente estava com medo. Eu não estava conversando, eu estava quieta e a professora mandou eu calar a boca. O meu medo é baseado num trauma. Mas também, a maioria dos meus atos vem com uma carga de desafeto tão intensa que nem eu confiaria em mim mesmo. É... É por aí, né? Isso... Quando a gente passa por algumas situações na vida, a gente tende a se proteger. Depois disso eu parei de falar com a Doutor por alguns anos na minha vida. Não gostei de tocar, que me abraçam muito. Situações que me obrigaram a me fechar. De confiar, de abraçar, de tocar, de estar junto. Era um sábado, eu estava na casa dos meus avós. É... E de brincadeira, ou por maldade, ou por brincadeira, ou por algum motivo que eu não sei especificar. Por que meu avô falou, vá e pegue um ovo. Foi quando meu pai comprou a casa que ele me mandou pegar o negócio lá em cima. E tinha um monte de loja de churã. Aí a gente sentou na frente. Aí o palhaço fez uma brincadeira. Ele pulou e gritou. Aí eu saí correndo. Quando eu entrei no galinheiro, porta de galinheiro, ela não é... Ela abre empurrando. Então não é muito fácil de entrar. Mas não é tão fácil na hora do desespero, você sair. E eu comecei a atravessar todas as ruas e eu não via semáforo. Eu achei que não tinha mais semáforos. E aí eu comecei a atravessar tudo correndo. E as pessoas começavam a buzinar. Começou a me dar um desespero. E eu andava pela rua desesperada com aqueles barulhos de buzina. E aquele barulho me atordoava. Eu estava conversando com as minhas amigas. Aí do nada tem tipo uma caixa de eletricidade lá. Eu olho assim uma gatilha marrom com preta. E chegou uma hora que eu não conseguia sair e eram 100 galinhas. E elas começam a se irritar porque é um bicho que se irrita. É um bicho que é estressado por natureza. E dói. Uma bicada dói. E dói muito uma bicada de uma galinha. Aí o que me deu o maior desespero é ridículo. Mas foi um carinha que ele passou vendo um tapioca. Sabe aqueles negocinhos de madeira? E aí ele passou assim do meu lado, aquele barulho. Aí pronto, tive uma crise de choro. Aí eu comecei a empurrar todo mundo. Aí foi aquele negócio, né? Todo mundo que tirou o saldo de mim querendo me pegar lagartis. Eu tento me manter... Tranquilo. Extremamente triste. E já até me deixei levar. Mas essa força me faz bem. É o único momento que eu posso me libertar. Real pânico. Só que depois de todo o estrago, uma culpa sem tamanho arrebata o meu peito como se eu não pudesse respirar. Não é algo que você possa controlar ou entender. Eu imagino umas milhões de lertes indo pra cima de mim e me paralisando tudo. Eu entro em estático, eu começo a suar, eu começo a delirar. Delirar mesmo, achar que eu vou ser atacado a qualquer momento, que eu tenho que sair dali. Ainda mais aquele nariz. Delirando que eu vou fazer o braço, tirando... coisas. Eu tenho muito medo. Eu não gosto disso. Ou que eu tenho que dar o primeiro passo. Então eu tenho que dar o chute, eu tenho que dar o soco, eu tenho que matar antes de eu morrer. É só uma liberdade alucinante que domina o meu ser quando eu consigo penetrar a sua mente e te fazer acreditar naquilo que muitas vezes... nem existe. Sabe quando você sente que ele vai ser alguma coisa pra se faquear? É a energia que faltava pra que eu me sentisse completo e renovado. Nem a mais gostosa gargalhada já me trouxe essa sensação. Não é por mal. Nunca foi minha intenção te fazer perder a cabeça. Mas eu também quero estar, controle. Eu preciso estar, controle. Eu fico atordoada. Primeiro eu começo a ficar atordoada, confusa, me dá um desespero, me dá uma angústia. Eu começo a gritar e viro flecha. Ou senão eu começo a jogar coisas. Eu não tenho lugar como escorrer. Você joga muitas coisas. O jeito, o jeito de se vestir, as brincadeiras. Eu não gosto. Às vezes eu fico tão nervosa com isso. O que você vê? Assim... Ó, quando eu tô muito nervosa mesmo, eu fico assim, meu Deus do céu, e agora? É difícil eu expressar numa palavra essa sensação ou emoção. Também nunca foi minha intenção te fazer perder os sentidos? Pelo menos não todos. Mas é quase incontrolável. Se você não se permite estar no controle, eu vou te controlar sempre que eu quiser. Então é uma coisa que você não controla. E todas as vezes eu chorei, todas as vezes que eu tive crise. Mas não é de desespero de gritar, mas é tipo chorar e não consegui parar de chorar. É um desespero assim que não consigo muito me controlar. Tô com vontade de tirar, sim. Acho que sim, tenho vontade de tirar isso. Eu não me deixo ficar triste hoje em dia. O meu triste dura pouco. Eu já tento focar em outra coisa. E eu como. Como, com muita raiva. E apesar de já acostumado com a rejeição, sempre me vejo sozinho naquele picadeiro. Rodeado por animais que insistem em se libertar, eu tento mostrar o meu real valor. Minha graça diante da plateia. E minha identidade por trás dela. Só que falta a dosagem certa. A dosagem. Um momento. E a hora de se apresentar. Depois eu larguei tudo, porque eu não queria mais sair de casa. Não queria sair do quarto, não queria comer, não queria falar. Só tinha, só fazia as higienes básicas, porque eu era obrigada. Eu me alimento dos seus sentidos, mas você não suporta a minha presença. Mostrar as minhas fragilidades, quando você mostra realmente quem você é, você perde todas as suas proteções. Quando obediente, sou o seu melhor equilíbrio. Só no solenão eu te faço perder a cabeça. Quando você está no problema, você não faz, você não pensa. Você simplesmente sofre. Você sofre e ponto. Você sofre. Não gosto de deixar os outros em desvantagem. Eu acho que eu me forço a estar muito bem, porque eu tenho medo de ficar mal de novo. Não sempre. Hoje em dia, eu bato de frente com o medo de ter medo. Entendeu? Aquela sensação de liberdade. Você não faz ideia do meu poder de persuasão? Aliás, você faz sim. Só que jamais seríamos cúmplices. E se eu não tenho como cúmplice nem a minha própria plateia, eu tenho que improvisar para poder fazer um bom espetáculo. Mas medo a gente tem que ter. Ah, sem medo a gente não sobrevive assim. Tem que ter medo de alguma coisa, entendeu? Tipo, meu pai. Meu pai disse que não tem medo de nada. Eu não acredito nisso. Eu acho que o medo também é necessário. Se eu não tivesse medo, se eu não precisasse me proteger, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Depende do medo, né? Acho que não é... Ter uma síndrome do pânico não é necessário para ninguém. Aliás, eu não recomendo nem para a pior pessoa do mundo. Só sei que com a minha presença é ruim. Sem ela, você estaria perdido. Medo e fobias. Uma temática social contemporânea, às vezes surgem com aspectos positivos que defendem e protegem os seres humanos. E outros são entraves que impedem seu desenvolvimento. A saúde pública, cada vez mais, dedica investimentos na solução de problemas nesta área. Temos aqui um depoimento sobre o assunto. Para caracterizar o medo, a gente pode descrever como essas reações, que são tanto de forma privadas, os sentimentos que a pessoa tem, as reações emocionais relacionadas à ansiedade, e assim por diante, como também as ações públicas e observáveis que a pessoa apresenta, que são normalmente fuga, quando a situação ameaçadora ou aversiva já está presente, ou esquiva, evitação, digamos assim, que é quando a pessoa sai da situação que está sendo sinalizada, ela evita algo que está para acontecer, ou com probabilidade de acontecer. Normalmente, embora a cultura controle muito, assim, ou estimule muito as pessoas a controlarem seus medos, mas o medo é uma reação natural do ser humano diante dessas condições. Tanto que ele permite que a gente possa não nos colocar em riscos, que possam produzir danos físicos ou danos maiores para a gente, danos à nossa vida. Então, é bastante necessário. Se a gente for observar, normalmente nós fazemos muitas coisas na vida com medo. Aliás, muitas conquistas que nós temos em nossa vida são feitas com medo. As fobias, o que são? São condições de um medo muito intenso que se tem diante de algumas condições específicas. O medo, normalmente, é medo de algo. Nós temos medo de alguns objetos, de alguns contextos, de algumas situações. Nem sempre é fácil a gente identificar quais são as condições que estão controlando o nosso medo. Mesmo em algumas fobias. Às vezes, fobias de avião, por exemplo, fobia de viajar de avião, pode envolver o medo de passar mal no avião e não ter como ser socorrido. Pode envolver o medo do próprio avião cair ou a situação de incontrolabilidade. Eu não estou vendo, não estou dirigindo. A situação, eu não sou eu piloto. E pode ter situações variadas dentro de um mesmo contexto. Então, as fobias, normalmente, elas e os medos intensos, eles podem impedir as pessoas de entrarem em contato com condições importantes na sua vida. O que fazer numa situação dessa? Normalmente, as pessoas só vão buscar ajuda quando realmente isso está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de entrar em água, piscinas, praias, lagos, rios, ela pode passar a vida inteira sem entrar em contato com essas situações. Mas se isso começar a trazer problemas ou principalmente perdas, muitas vezes sociais, eu não estou aproveitando situações que a minha família está aproveitando, que meus filhos querem ir, que meus amigos ou cônjuges e assim por diante, né? Familiares. Então, eu posso ter a motivação pra querer deixar de ter medo excessivo de entrar em água. Esses medos condicionados, eles, por sua vez, eles são passíveis de tratamento também, como eu citei no caso da água, né? À medida que a pessoa puder ter contato com as situações de forma gradual. Só que muitas vezes, nós temos que tentar identificar qual é a aversividade de um contexto. Por exemplo, uma pessoa, né? Uma pessoa com fobia de concursos públicos ou de provas, né? Eu cito um caso de uma pessoa que ela tinha fobia de fazer provas, ela tremia na hora, ficava muito ansiosa. Dentro de um processo de investigação, nós identificamos que a principal condição envolvida nessa, digamos assim, fobia, nesses tremores que ela apresentava, estava relacionada a um medo, a uma esquiva muito forte de errar em público. Ela tinha uma história de vida onde ela foi extremamente valorizada nessas condições, muito enaltecida, ao passo que ao longo da vida também ela se esquivou de qualquer situação que ela pudesse não ter êxito. Então, quando ela começou a se envolver numa condição de três anos, estudando para um concurso muito complicado, a pressão social aumentou, né? E isso contribuiu, junto com algumas experiências específicas, para ela começar a apresentar essas condições de tremores, de não querer fazer prova mais de jeito nenhum. Então, muitas vezes, o que nós temos que fazer é tentar identificar quais elementos se tornaram extremamente aversivos. Agora, as fobias, normalmente, elas adquirem um valor, as condições que caracterizam a fobia, elas adquirem um valor muito desagradável, muito aversivo, a partir de uma história de vida da pessoa. Muitas vezes podendo ser identificadas em trabalhos terapêuticos e outras vezes, não. Então, se uma pessoa tem fobia de elevador, se ela tem fobia de animais, se ela tem fobia de altura, se ela tem fobia de situações envolvendo incontrolabilidade, por exemplo, ou seus medos específicos, ela normalmente desenvolveu essa fobia por experiências de vida. Normalmente, as pessoas que apresentam fobias ou medos em várias situações que são comprometedores, o Estado, de uma maneira geral, ele oferece o acompanhamento tanto psiquiátrico, feito por médicos, à base de medicamentos, como de psicólogos nas redes de saúde públicas, para acompanhar as pessoas comprometidas com essas condições. Algumas instituições privadas também oferecem, as universidades, os estagiários, o Instituto que eu trabalho também seria um desses que oferece essas condições, como existem outros. E é realmente interessante que a pessoa busque essa ajuda profissional para receber uma orientação do que pode ser feito nessas condições. Normalmente, as fobias e as condições de medo exagerado elas são tratáveis. E existem N trabalhos, N pesquisas que mostram que realmente as condições são efetivas. desde que se entenda bem o processo e que a pessoa possa entrar em contato gradual com as situações sem um nível de sofrimento muito grande. Então, elas devem procurar esse tipo de ajuda. Mesmo porque para uma pessoa deixar de sentir medo, é até estranho, ou até irônico dizer que ela vai ter que sentir medo para deixar de sentir medo. Ou seja, ela vai ter que entrar em contato com algumas condições para que só através da experiência essas condições deixem de ser aversivas. Nós não estamos falando aqui de situações que realmente vão trazer danos para as pessoas. Nós estamos falando de situações que adquiriram uma condição desagradável, incômoda, ameaçadora, por uma série de relações ou de experiências ao longo da vida, relações diretas ou indiretas, e ela precisa entrar em contato com essas situações. então é interessante ela buscar ajuda nesse sentido e qualquer pessoa tem direito a esse tipo de ajuda porque é muito mais comum do que se possa imaginar. Só que normalmente as pessoas têm um pouco de vergonha ou de inibição porque em algumas situações ela foi criticada e normalmente as pessoas que não passaram por essa experiência elas tendem a criticar pessoas que apresentam essa condição de fobia, o que não é o mais adequado. O filme Odem La Noi Carri que você acabou de assistir é o sétimo da série Filmes Universitários exibido pelo Documentação. Este espaço está aberto para a participação dos realizadores audiovisuais de todo o país. Para entrar em contato com a nossa produção envie um e-mail com o link a sinopse do seu filme para programas nbr.abc.com.br Você ainda pode entrar em contato e assistir este programa pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br Bom, aqui termina o Documentação. No próximo domingo vamos continuar exibindo a série Filmes Universitários com o filme Marcelo. Até lá! Filmes Universitários 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 Tchau, tchau